Olha, investir é engraçado, né? É muito paradoxal. O investidor de longo prazo, ele precisa ter uma formação muito multidisciplinar. Precisa ser um interessado em pesquisar sobre tudo, né? Mas eu sempre digo, o Warren Buffett tem toda razão que o principal conhecimento, pelo menos básico, que você tem que ter é de contabilidade, que é a linguagem dos negócios. Saber ver um balanço, saber... Saber minimamente interpretar. Você não precisa nem saber calcular. Você tem hoje milhares de plataformas que já te entregam os múltiplos, mas saber interpretar o que você está lendo ali, né? Para você não ser enganado por outros analistas, por exemplo. Eu até brinco com isso. Eu sou analista para não ser enganada por outros analistas. E está cheio de guru na internet que fala cada coisa. Está cheio de guru na internet, né? Que promete mundos e fundos, né? Então, eu acho que você, para investir muito bem, primeiro, você tem que estar muito ciente do seu perfil de investidor. E isso, infelizmente, você só constrói, só descobre quando você começa a investir. Porque vai depender muito do humor, né? E, obviamente, que a nossa mente prega muitas peças na gente, né? Toda essa questão de inteligência emocional. Então, as finanças comportamentais mostram isso. Você vai ser mais arrojado. Por exemplo, momentos antes da pandemia, 2019, início de 2020, só se falava em Bolsa, Brasil é o lugar, vamos voar, várias reformas acontecendo. Então, o otimismo imperava. Selic baixa? Selic baixa, exatamente. Então, o que manda, na verdade, no fluxo, é a taxa de juros. É. Então, naquele momento, todo mundo se viu meio que obrigado a tomar algum nível de risco e ir para fundos imobiliários. Renda variável como um todo. E começaram a descobrir, a se interessar por esse mundo de Bolsa. E eu acho que um dos nossos diferenciais é que a gente tem uma estratégia que ela é atemporal. O bar se usa a mesma estratégia há 50 anos. Por quê? O nosso negócio é comprar ações de boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços. É o velho investing adaptado, focado no dividendo. E o nosso foco é sempre no BEST, que são nas empresas mais de utilities. Então, o que é BEST? Bancos, Energia, Seguro, Saneamento e Telecom. São negócios resilientes, perenes, que apesar de toda a transformação tecnológica, a disrupção dos seus respectivos mercados, conseguiram se reinventar e criar novas fontes de receita a partir de toda essa inovação. E são negócios o quê? Extremamente fundamentais para qualquer país. São negócios que geralmente são oligopólios, monopólios naturais, com altíssimas barreiras de entrada, que o consumidor não escolhe de quem vai consumir. Então, são concessionárias, geralmente, que repassam a inflação para os seus preços. Não tem como dar ruim, né? Quer dizer, difícil... Até tem, até tem. O brasileiro é muito criativo, viu? Até tem como dar ruim. Mas assim, você tem que ser muito competente para você falir uma empresa de energia, para você falir uma empresa de transmissão de energia, por exemplo, cujo objetivo é simplesmente transmitir, né? Levar do ponto A da geradora até o ponto B, que é a distribuidora, né? Então, o papel da transmissora, por exemplo, que é um excelente segmento, diria que talvez é um dos mais perenes, né? Que consegue pagar bons dividendos, tem margens gordas. Então, é nisso que eu estou falando, porque eu acho que toda indústria, ela passa em algum momento pelo tal do Moneyball, né? Aquele filme que eles colocam um estatístico num time de beisebol. E aí o time de beisebol, que era talvez o piorzinho ali, ele se recupera, começa a ganhar e vira um grande case. Isso no futebol, por exemplo, já é uma realidade. Então, hoje, os clubes de futebol já têm que estudar a previsão de risco das pessoas se machucarem para tirar do jogo daqui a 15 dias. Então, é outro nível. Quando você pega a bolsa ou qualquer coisa no curto prazo, você ainda tem, com conhecimentos diferentes, você ainda pode aproveitar de relações meio óbvias. Então, se baixar muito a Selic, essas indústrias vão se dar bem. Então, no curto prazo, enquanto ninguém conhece muito bem, sabe que meio que os setores vão para lá ou para cá. Quando você entra nos setores, porque eu falei a diferença de você saber um nível acima. Existem os oligopólios ali. Então, eu entendo que no longo prazo, a grande mudança eventualmente vai ser no perfil do gestor, nas conexões que essa gestão faz com o mercado, em como essa empresa comunica com eventualmente os mais jovens. Então, é um nível além, né? Você está indo já... Não estou analisando já os times do campeonato. Estou analisando a direção técnica dos times do campeonato. A liga. Eu, por exemplo, falei no ano passado, e estou muito feliz por isso, que eu falei que o Botafogo estava construindo uma estrutura muito boa de SAF. e que ele deveria começar a incomodar um pouco o Rio de Janeiro, porque não incomodava há muito tempo, né? O Igor, que é flamenguista, falou para mim assim, ah, tá, até aparece. Olha o Botafogo aí. Então, você vê como a gestão... Não deixa espaço... Não, tudo bem. Ah, nem fale, só desgraça. Mas esse é o ponto. Como que você enxerga hoje o preparo para esse nível de direção no Brasil? E como que você se relaciona com as pessoas? Só mandando um salve. Veio uma galera aqui do Flow News. Salve, galera. Vocês estão acompanhando aí. Continua com a gente no Critiquei. Vamos para cima. É. Eu acho que talvez o maior desafio dessas empresas tradicionais que a gente investe, por exemplo, o setor bancário, foi altamente disruptado, né? Então, acho que o grande desafio em questão de pessoas, quando você está falando de gestão, é a atração de novos talentos. Então, como você atrai o jovem para o mercado tradicional hoje? Você tem empresas muito mais sexys de se trabalhar, com propósito, sabe? Que são muito mais atraentes e que têm muito mais possibilidades, vamos dizer assim, né? Então, acho que eu diria que esse talvez é um grande desafio. A gente olha muito para isso. A gente olha muito, por exemplo, e eu acho que um dos diferenciais de você ver uma empresa de perto é justamente esse. Então, vou te dar um exemplo da Klabin. Cara, a Klabin é uma empresa centenária do setor de celulose, né? É uma empresa verticalizada. É um setor muito tradicional, né? O setor florestal, o celulose, enfim. É um setor muito tradicional que dificilmente tem alguma grande revolução tecnológica. Quer dizer, há muitos anos o processo para abrir o produtivo é o mesmo. Então, você tem ali grandes revoluções na parte de genética. Então, teve muita evolução na questão florestal, genética, enfim. De produtos relacionados a isso. Então... Cabe a logística também, né? Exatamente, logística, enfim. Mas o mercado em si, ele ainda continua muito tradicional e não mudou muito. E o que a gente viu lá são colaboradores extremamente motivados, amam a empresa. Estão lá há anos, assim. O olho continua brilhando. É uma empresa que investe muito na formação técnica dos seus colaboradores. Incentiva, por exemplo, que as gerações desses colaboradores venham trabalhar na empresa. Então, a questão social, a questão pessoal, hoje está muito em alta e, de fato, é um grande desafio dessas empresas tradicionais, né? Como você cativar ali os seus colaboradores, né? E é muito legal, muito legal de ver. Então, essa é uma característica também que a gente busca em empresas. O primeiro embaixador da empresa é o próprio colaborador. Exatamente. Quem está trabalhando lá dentro. Tem que sentir orgulho, tem que falar, pô, isso aqui é legal. É, inclusive um projeto muito legal também, coisas que a gente olha. Isso é muito difícil de implementar. Os próprios colaboradores podem pegar o seu PLR, parte do seu salário e investir em ações da Clabin hoje. Então, isso é muito legal. Quer dizer, é o skin of the game total, né? É você se sentir um pequeno dono daquele negócio e cobrar, você ter a liberdade, né? Sei lá, a copeira, por exemplo, contaram essa história outro dia, poxa, né? A moça aqui do Bem-Estar, a copeira passou aqui e cobrou o CFO, falou, ó, vai ter dividendos nesse trimestre, né? Pô, então isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito legal, não. Né? Eu tive o prazer de trabalhar na P&G, né? Durante 10 anos. E lá, aliás, um salve pro Paulo, pra Misa. O Paulo, que era o de contabilidade, ele se aposentou lá há 30 anos. O Paulo... É... Esqueci o sobrenome agora. É... A Misa e o Paulo... É... Ah, eles cuidavam da... Com o Paulo Cruz na cabeça. Não, é. Contabilidade, depois de 30 anos, ele se aposentou e ele chegou a trabalhar, acho que do 2 anos que a filha entrou, a Misa entrou na P&G também. E a P&G é uma das maiores pagadoras de dividendos do planeta, né? Sim. Aí há muito tempo, né? Sei lá quantos anos que eles estão crescendo de dividendos. Tem gente que pagou a escola da faculdade dos filhos nos Estados Unidos com ações lá de trás. 180 sei lá quantos anos, tá, galera? Só pra... É, 180 anos. Quem não conhece a história do P&G. O... Você falou da Klabin, né? Eu conheço bem o mercado, trabalhei na Suzano, né? Ah, sério? Então, eu sei... E tem um tio que trabalhou muitos anos na Klabin. Que legal. Que dava na parte comercial lá. Edgar Aveson, não sei se você conhece. Não. É das antigas. Já aposentou. Salve o tio Edito. É. E ele... Eu acho muito legal. Porque às vezes, a gente tá falando, por exemplo, ah, olhar um setor. Papel, a galera não vai deixar de consumir. Mas os Pfeffer da Suzano lá atrás, eles tiveram um temor na demanda do papel. E eles investiram em plástico. Porque na cabeça, não sei se foi o Leon ou o Max Pfeffer, alguém lá atrás falou assim, eu acho que um pedaço disso vai virar plástico. Porque o plástico, aquela transformação, imagina, na sociedade. E eles investiram. Teve a Suzano Petroquímica aqui, acho que em Mauá, tudo mais. E na batalha entre celulose, digamos, as potências até então aqui no Brasil, era a Klabin Suzano. Klabin, a gente fala de fibra longa, Sim. Pinus, a Suzano, com a tecnologia muito apoiada no eucalipto. E lá para as tantas, viram que esse negócio, não vai deixar de, papel não tem como, porque o mundo começou a inverter, o plástico é ruim. Exatamente. A embalagem pode ser... E aí teve o boom. Teve um boom. E ali elas tiveram um embate, que eu acho um clássico aqui no Brasil, porque não adianta às vezes olhar só o setor e falar, vou botar, mas as empresas também estão concorrendo por algumas demandas. Estava entrando aqui no Brasil a famosa Tetra Pak, embalagem longa-vida. IPB, isso aí. Até então, nosso leitinho era no barriguinha mole, então aí virou aquela caixinha longa-vida, você pode armazenar na sua casa, estocar. E é um produto de valor agregado, bem alto. Totalmente. E em um país inflacionário, o freezer existe para isso, guardar. Você tem a caixinha longa-vida, você já compra no atacado, família grande, você já compra várias. E a Klabin foi muito ligeira de pular na frente, porque ali aquela camada, pode ser qualquer uma, podia ser a Suzano, podia ser a Klabin. Só que existe uma coisa que é muito interessante, para você produzir uma demanda tão grande, você precisa investir. Capital. E uma máquina de celulose, que faz papel, converte celulose em papel, a gente fala boca de máquina, é um negócio gigantesco. É gigantesco. A máquina é uma rua. Uma linha é tão awesome. É uma rua, né? É uma rua. A máquina, você olha, é uma rua. É muito legal ver. Com várias bobinas, é muito legal. Uns 400, 500 metros. E a Klabin, ela deu um tiro, que eu falo que é igual àquela competição que rolava nos Estados Unidos, de um carro, vem de um lado, você vem do outro, é o Chicken Race, não lembro como que fala em inglês? É o cara que... Desviar primeiro? É, que desviar primeiro, arregou. É o frangote, né? Não conseguiu. Só que imagina, se ninguém desvia, vai bater. Quando a Klabin tomou essa decisão de investir e botar uma máquina muito grande para pegar esse mercado, lógico, com parceria com a Tetra Pak, ela deixou para a Suzana. Se a Suzana investisse em uma máquina também, o que acontece? Você vai ter muita oferta no mercado. Então, o valor do produto tende a cair. e papel e celulose não é aquela coisa assim, ah, contrato como serviço, contrato mais 10 pessoas, aumento o meu faturamento proporcional. Não. Você tem grandes saltos nessa equação. E você tem a produção de celulose também, que é pior ainda, né? É tudo de gestores, é tudo batch, você tem que produzir muito e babar muito. Então, você tem... A curva de CapEx é assim, a curva de consumo da população, ela aumenta mais linearmente. Sim. Então, se você tem mais oferta, aí você vai regulando o preço. O que a Suzana teve que fazer? A Suzana foi esperta também. Falou, pô, o plástico, ela já desfez a petroquímica. Sim. Passou, acho que lá atrás para a Petrobras, que depois virou Braskem e caiu no monopólio. E ela falou assim, pô, minha embalagem, eu não preciso de fibra e tal. A celulose de eucalipto, ela é muito boa para impressão, impressão gráfica e tudo mais. Dá para fazer embalagem longa? Dá. Mas já que a gente é tão bom nisso, aí teve que direcionar para outro mercado. Pegou Farma, pegou outros mercados. Então, assim, o mercado vai se equilibrando e regulando. Ticho, né? Exatamente, para o pessoal surgir. Então, quando a galera vai investir, tem que olhar assim, pô, será que não está, às vezes, uma corrida do frango lá, né? Um vai bater de frente no outro. Principalmente, eu olho muito as techs nisso. E aí,